O RECADO DA ESPIRITUALIDADE PARA SUA VIDA Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa Quero agradecer também o pessoal de Salvador, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo Pessoal de Florianópolis, Porto Alegre, Pernambuco, Goiás, Goiânia Quero mandar alô pra Rosemary Quero mandar alô pra Rosemary Messis, França Gomes, Túlio Dias, Lidy Nalva, Miriam Moraes, Divanir, Lucilene Oliveira Todo mundo ligado aqui no nosso canal Enigma do Oriente Recado da espiritualidade pro seu momento Opção 1, Santo Expedito Opção 2, São Sebastião Opção 3, Santa Catarina E opção 4, São Lázaro Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom pessoal? Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo Todo mundo que tem se inscrito no canal Todo mundo que tem ativado o sininho aí, tá? Gratidão total a todos vocês que fazem do nosso canal um grande sucesso Recado da espiritualidade pro seu momento Mentaliza o seu momento e vamos ver qual é o recado da espiritualidade Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal Vamos ver aqui Opção 1, Santo Expedito Mentaliza aí Opção 1, Santo Expedito Deixe o seu nome aí no sexto de orações, hein pessoal É, o sexto de orações aí Opção 1, Santo Expedito Recado da espiritualidade pro seu momento Mentaliza o que você quer saber, pessoal O que que a espiritualidade quer te falar Então pessoal, pra você que escolheu a opção 1 do Santo Expedito Recado da espiritualidade pro seu momento Presta atenção, pessoal Aqui A energia é o seguinte pra vocês Vejo aqui Momentos favoráveis, tá? Com a pessoa que você quer Aqui a espiritualidade está dizendo que você vai conseguir seu objetivo Na área amorosa Vejo uma pessoa do seu passado Vindo até você Com muito desejo Com muita paixão Trazendo uma novidade pra você Aonde o melhor da vida de vocês está por vir Vejo um encontro entre vocês Que vai te deixar muito feliz Eu vejo você, essa pessoa, se encontrando E recompensando todo o seu esforço Pra muitos aqui vai ter um encontro com essa pessoa do passado Que você tanto quer, tá? Outra situação aqui que eu vejo também Presta atenção Uma pessoa nova entrando no seu caminho, tá? E essa pessoa você tendo êxito Êxito com essa pessoa Eu vejo aqui Que essa pessoa nova É uma pessoa que vai Realmente trazer uma novidade pra sua vida, tá? E vejo realmente Você se comunicando muito com ela Através de rede social Eu vejo aqui Essa pessoa aqui Realmente Essa pessoa que está chegando Você celebrando com ela Uma paixão Um movimento muito grande na área sexual, tá? Mas não vai ser só sexo Essa pessoa realmente vai querer Alguma coisa a mais com você Mas vem muito pelo lado sexual Vejo aqui também Preste bem atenção no que está sendo falado, tá? Uma estabilidade chegando Num projeto que você quer muito Na área financeira Essa estabilidade Melhorando muito a sua área financeira Eu vejo você sendo recompensado Pelo seu esforço, tá? E vejo uma harmonia chegando Na sua área financeira Aqui também fala que Nos próximos dias Alguém do seu passado Vai se reaproximar de você Tentando harmonizar as coisas entre vocês, tá? Essa pessoa Ela não consegue seguir sem você E ela volta pro seu caminho também Com muito desejo Ou seja, aqui Tá uma tiragem dizendo que Você gosta de uma pessoa do seu passado Só que você vai ter que escolher Entre essa pessoa e uma pessoa nova, tá? Só que tudo aqui envolve muito sexo Você é uma pessoa muito vibrante Você vibra muito no sexo Mas independente da pessoa Se vai ser a nova Ou a antiga Que você quer Eu vejo você tendo que tomar Uma decisão E com isso Você tendo um novo caminho Você tendo um início De um relacionamento De qualquer maneira Um início de um relacionamento Você vai ter aqui, tá? Eu vejo aqui Uma grande oportunidade Onde eu vejo você Tendo que fazer uma escolha E essa escolha Que vai editar toda a sua vida Entendeu? Eu vejo que Você Vai realmente Ter muita dificuldade Pra fazer essa escolha Porque A pessoa nova que tá chegando Vai mexer tanto com você Que você realmente Vai ficar sem saber o que quer Porque até então Você deseja muito a pessoa do passado Porém A pessoa nova ainda vai conseguir Te agradar mais ainda E vejo que Você vai ficar sabendo De alguma notícia ruim De alguém que você conhece Pode ser um vizinho Um amigo Familiar Alguém vai vir contar pra você Alguma notícia ruim E essa notícia Não é uma notícia tão legal Mas não é nada com você Mas você vai saber De uma notícia Um pouco desagradável Que alguém tá se separando Alguém que você conhece Tá finalizando o ciclo Um casal de amigos aí Ou parentes Alguém tá finalizando o ciclo E você vai ficar sabendo aí Nos próximos dias A espiritualidade Fala aqui também Que Sua vida financeira Vai ter uma grande mudança Mas é pra você Acreditar em você Mergulhar nos seus projetos Tá Pra você realmente Conseguir ter êxito E falar menos Da sua vida Tá Aqui pede pra você Correr atrás Vem muita novidade Vem muita mudança Na sua vida Aqui a espiritualidade Realmente Ela tá tomando conta De você Tem um mentor espiritual Que tá cuidando Muito de você A espiritualidade Tá ouvindo O que você Está pedindo E por isso Está trazendo Tanta novidade Na sua vida aí Aqui Muitas pessoas São movidas Muito pelo coração Quando você está bem Com o coração Tudo flui Não é isso Por isso Que está vindo Essas duas opções Pra você aí Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia E especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo Whatsapp Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Deixe no comentário O seu nome aí Tá pra corrente de orações aí Faça os seus pedidos Quero mandar alô Pra Eliette Santos Maria França Quero mandar alô Pra Edna Oliveira Angelita Pereira Maria Reis Marli Um beijo Marli Leonice Todo mundo gente Ligado aqui no canal Enigma do Oriente Mandar alô pro pessoal Aí da onde Da onde Minas Gerais Uberlândia Pessoal aí De volta redonda Também Muita gente ligada No nosso canal Que legal Opção 2 São Sebastião Qual o recado Qual o recado da espiritualidade Pro seu momento Quem escolheu São Sebastião Mentaliza aí Por favor E vamos ver Recado da espiritualidade Pra quem escolheu São Sebastião Mentaliza a sua realidade Vamos ver qual o recado da espiritualidade Pessoal Vamos lá Aqui eu posso te falar O seguinte Quem escolheu Opção 2 De São Sebastião Muita gente aqui Muita gente aqui Deseja uma mudança Na vida Muita gente aqui Eu posso garantir Que está vindo Uma mudança Está vindo um movimento Está vindo um novo ciclo Na sua vida O destino Realmente trazendo a sorte Para você Veja o relacionamento Kármico Nos seus caminhos Aonde você não consegue Se desligar de uma pessoa Para quem está No triângulo amoroso Eu vejo que você vai ter Felicidade com essa pessoa Eu vejo essa pessoa Escolhendo você Essa pessoa aqui É uma pessoa que sabe Que tem que tomar uma decisão Tem que tomar uma atitude Para terminar com esse triângulo amoroso Para quem não é triângulo amoroso Você A roda está girando Você hoje está embaixo A mãe está lá em cima Você vai ficar com a pessoa Que você tanto quer Tá Você quer essa pessoa Você vai ter essa pessoa Eu vejo possibilidade até De uma relação séria Com essa pessoa Tá Vejo que essa pessoa Gosta de você Eu vejo que em momento Na sua vida É um momento de renovação As coisas vão acontecer Como eu falei A roda da fortuna Ela gira Uma hora você está embaixo Uma hora você está lá em cima Você vai ter a pessoa Que você tanto quer Veja aqui Que você é uma pessoa Que está totalmente É Como eu posso falar Você está muito Está Está usando muita sabedoria Nesse momento Para não fazer besteira Você não está tão bem Mas eu falo o seguinte O seu cansaço Ele está chegando ao fim Você vai ter a vitória Com a pessoa que você quer Use essa sabedoria Que é a pedida para você Vale a pena Você lutar pela pessoa Que você quer Esse é o recado Que sai aqui E pode ter certeza Que esse conflito Essa briga Eu vejo Essa barreira Vai sair do teu caminho Logo logo Entendeu Está começando um novo ciclo Na sua vida Vale a pena lutar Pelo que você quer Aqui a espiritualidade Pede até para você Lutar pelo que você quer Que você vai conseguir Entendeu Eu vejo aqui Você com uma conexão Muito forte de pensamento Com a pessoa Que você deseja E vejo essa pessoa Realmente tendo O mesmo sentimento Por você Por isso eu falo para vocês Essa pessoa também Ela gosta de você E vejo que vocês Vão ter alegria Eu vejo que vocês Vão ter um momento De vocês Eu vejo que a conexão É muito forte Essa pessoa vai tomar Uma decisão E você é favorecida Ou favorecido Para que essa situação Se resolva para o seu lado Eu vejo você Tendo um relacionamento Com essa pessoa Eu vejo uma formação De família Ao lado dessa pessoa Um relacionamento sério Você vai ter essa pessoa Na sua vida Para de ser negativo Para de pensar Que não vai Que você tem que escolher Outra coisa Para com esse medo Essa pessoa vai ser sua Tá? Essa pessoa tem que fazer Uma escolha Ela tem paixão por você E vai escolher por você Outra situação aqui Preste bem atenção Você tem que acreditar Mais na sua força Para que as coisas Aconteçam A espiritualidade Pede para você Ter fé Você é uma pessoa Que tem momento Que você acredita E tem momento Que você sente vontade De jogar tudo Para o alto E largar tudo E não é isso A espiritualidade Fala que você Lutou até agora Então espera mais um pouquinho Que você vai alcançar Se você for determinada Ou determinado Você vai ter êxito Em conseguir O que você Tanto quer Tá? A roda Está girando O teu momento Está chegando O ciclo ruim Está acabando Falta muito pouco Para você ter Essa pessoa Para quem está afastado Essa pessoa aqui Está afastada Afastada de você Com amor A pessoa te ama Se afastou Porque teve Uma influência Da terceira pessoa Aonde ela sabe Que vai tomar uma decisão Vai jogar essa pessoa Para o alto Essa pessoa aqui Vem para a sua vida Para quem Quem não está Falando com essa pessoa Essa pessoa vai voltar A falar com você Porque tem amor E ela está sofrendo Sem falar com você também Tá? Quem está bloqueado Quem está afastado Essa pessoa vai te desbloquear Vai voltar a falar com você Porque você É o amor dessa pessoa Essa pessoa tem uma paixão Por você Só que no momento Essa pessoa está passando Por muita barreira Por muita dificuldade Onde ela não consegue Ter clareza Para tomar nenhuma decisão Agora Só que as coisas Como eu falei O mundo A roda Está girando Vai começar um novo ciclo Essa pessoa vai descobrir Uma traição Nessa pessoa também Tá? Isso vai te ajudar Vai haver uma separação aqui Essa pessoa fica na sua vida Se assim você quiser E as cartas pedem Para você não Não jogar tudo para o alto Você esperou até agora Eu espero mais um pouquinho Se assim você quiser Lembrando a vocês Isso aqui é uma consulta Generalizada Tá? É uma consulta generalizada São várias energias Portanto Se não combinou Com a sua energia Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Especialidade na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Tá pessoal? Jogamos búzios, tarô E também baralho cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia É especialidade na área amorosa Quero mandar alô Para Ana Letícia Quero mandar alô Para Lucilene Rocha Derson Para quem? Marlia Aparecida Milene Trindade Benedita Nóbrega Vamos lá Antônia Amado Regina Lima Janaína Aparecida Adriana Zopelari Mais quem? Mais quem? Janaína Coelho Lúcia Fátima Esse é o canal Enigma do Oriente Pessoal Aqui você tem vez Tá bom? Lembrando Deixe o seu nome aí Para o sexto de orações Nos comentários Tá? Quem está gostando do canal Deixe aí o seu coraçãozinho Compartilhe esse vídeo Marque os seus amigos E venha fazer parte Do canal Enigma do Oriente Vai pessoal Quem passou pela consulta Completa Gostou bastante Tá? É Esse é o canal Da Coruja Eu sou o Igor Silva Opção 3 Santa Catarina Pessoal Recado da espiritualidade Para o seu momento Atual Mentaliza aí E vamos ver Qual é o recado Para o seu momento Atual Não esqueça De deixar o seu like Ativar o sininho E se inscrever no canal Com isso Você ajuda o canal O canal crescendo Vai ter mais conteúdo Para vocês É uma troca Quando você faz O universo Traz para você Também o melhor Vamos ver Canal Enigma do Oriente Então pessoal Para você que escolheu A opção 3 Da Santa Catarina Qual o recado Da espiritualidade A espiritualidade Aqui está trazendo O recado seguinte Para quem está Fazendo feitiço Quem está fazendo Rezas Quem está fazendo Orações Quem está fazendo Afirmações Aí Tá? Essas afirmações Que você está fazendo É para quê? É para você ter O seu sonho realizado Para você ter A pessoa que você ama Ao seu lado Está dando certo Perfeito? Seu trabalho Sua reza O que você está fazendo Aí está dando certo Eu vejo aqui Que essa pessoa Você e ela Vão ter uma celebração Logo logo Vocês vão estar juntos Vai ter uma satisfação Sexual Vai ter um encontro Essa pessoa gosta de você Está vindo para você Vai ter uma harmonia Tá? A espiritualidade Está trabalhando A seu favor Hoje eu posso Falar para você Sua energia Está melhorando Seus caminhos Estão abertos Está vindo uma renovação Na sua vida A força espiritual Está trazendo para você Realmente Um reconhecimento Um amor realizado Um amor que você Tanto quer Vejo aqui Que você vai entrar Realmente Você vai ter Que tomar uma decisão Você vai entrar No momento Onde as coisas Vão ficar mais favoráveis Para você Eu vejo você Tomando iniciativa E você tendo Um relacionamento Aí Com isso Pede-se que você Tenha sabedoria Com a pessoa Que está vindo Que você está fazendo Essa pochada Use a sua sabedoria Não faça cobrança Que aí você vai Vivenciar o que você Quer com essa pessoa O melhor para vocês Ele está por vir Com essa pessoa Eu vejo encontros Para vocês Eu vejo vocês Realizando sim O que vocês querem Você tendo Essa pessoa Do seu lado Você vivenciando Momentos felizes Com essa pessoa E você criando Possibilidade total De ter essa pessoa Junto com você Essa pessoa hoje Através da sua puxada Ela está olhando Muito para você Tá E ela está vindo Até você E vai superar Qualquer obstáculo Para ficar com você Roda da fortuna Você está realmente No relacionamento Com essa pessoa Você vai entrar No relacionamento Muito forte Relacionamento Cármico Entre você e essa pessoa Por isso você não consegue Esquecer essa pessoa Tá bom Eu vejo o destino Dando uma mãozinha Para vocês E com isso Você conseguindo sim Ficar com essa pessoa Através de alguma coisa Espiritual Que você anda fazendo A pessoa está Te desejando bastante Vejo encontros Para vocês Eu vejo que essa pessoa Agora está pensando Com mais calma Com mais clareza E vê a necessidade De se envolver Com você Eu vejo a harmonia E uma atração Mútua por você Tudo realmente Através da espiritualidade Salve os macumbeiros Macumbeiros de plantão Essa pessoa Essa pessoa aqui Uma pessoa que Ela pode estar distante De você Mas ela vai viajar Para te ver Ela vai fazer algum tipo De viagem Vai ter uma reaproximação Eu vejo aqui Momentos felizes Para você Eu vejo uma transição Onde essa pessoa Vai reparar Todos os erros Que fez com você Carta da justiça De novo Relacionamento Cármico Você Essa pessoa Agindo Com ética Com honestidade Com isso Equilíbrio Vindo até vocês Essa pessoa Está voltando Para a sua vida Volta e volta Com estabilidade Volta com equilíbrio Volta querendo A segunda chance Para vocês Realmente terem Um envolvimento Maior Essa tiragem Aqui Específica Foi para quem Está fazendo Puxada Para o ser humano Vai dar certo Esse é o canal Enigma do Oriente O Igor O que é a puxada? Eu não estou fazendo puxada Se você está orando Está rezando Está fazendo algum tipo De vibração É uma puxada Tem gente que é Macumbeira incubada Tem gente que eu chamo De macumbeira Ah, eu credo Não sou Não, só faço simpatia Então tem a macumbeira Esse é o canal Enigma do Oriente Pessoal Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Quem está gostando Do canal Bota coraçãozinho aí Está hora dos alôs Vamos mandar alô aqui Alô para quem? Vamos ver Quero mandar alô aqui Para Gisele Santos Kika Silva Rita Francisca Leda Dia José Arimateia Jesus Marli Angélica Geo Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente A Vânia Souza A Tayla Vitória Pessoal Agora é a opção 4 Do Sr. São Lazo Lembrando a vocês Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Gratidão total Deixe os seus comentários Também Para o sexto de orações Quem está gostando do canal Coloca aí Quero mandar alô pessoal Do Japão Alemanha Noruega Suíça Suécia São Paulo Cuiabá Brasília Espírito Santo Porto Alegre Santa Catarina Goiás Pernambuco Goiânia Belém do Pará Piauí Acre Todo mundo aqui Opção 4 São Lázaro Grande São Lázaro Vamos ver aqui Qual o recado Da espiritualidade Para o seu momento Para quem escolheu São Lázaro Recado da espiritualidade Para o seu momento Mentaliza o seu momento E vamos saber Qual é o recado Da espiritualidade Para o seu momento Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva O canal da Coruja Então pessoal Para você que escolheu A opção 4 Do nosso querido Orixá São Lázaro O que que a espiritualidade Quer falar Para o seu momento Pessoal No seu momento Eu vejo Presta atenção Deus está no presente Exatamente isso Um presente de Deus Chegando na sua vida Fala na área amorosa Para você que quer Uma pessoa nova Vai chegar uma pessoa nova Para você que quer Alguém do passado Que a maioria das pessoas Querem alguém do passado Essa pessoa volta Para a sua vida Volta Uma volta Inesperada Você nem vai acreditar Da forma que vai acontecer Vejo que essa pessoa Vai voltar sim Vejo uma oportunidade Você tem um avanço Duas cartas de cavaleiro Não demora Essa pessoa te mandando Uma notícia inesperada De um reviravolta Vai vir ofertando Uma estabilidade Para você A pessoa já está pensando em você Está planejando Tem muita paixão E volta De uma forma Até imatura Sem pensar muito Vai querer Renovar as coisas Com você Assim De uma hora Para outra Quando você vê A pessoa está te mandando Uma mensagem Vai tomar até um susto Entendeu Volta no comentário E fala Muitos aqui Vão tomar até um susto Essa pessoa Volta e volta rápido Menos de perder Vai fazer ela voltar Vejo aqui Que você se encontra Com uma energia Parada Uma energia De sacrifício Você tem que sair Dessa energia Para as coisas melhorarem O que você quer Vai acontecer Muda a sua vibração Vejo aqui também Que você vai ter Uma iniciativa Você vai tomar Uma decisão Que vai realmente Abrir muito Os seus caminhos Na área do amor Você vai ter que tomar Essa decisão Para você ter Essa pessoa Ou a pessoa Uma pessoa nova Isso mesmo Por falta de um Agora vai vir dois Tem uma pessoa nova Que está chegando No seu caminho Uma pessoa Que tem Muitas opções Mas ela vai se encantar Com você Essa pessoa Também pode ser casada Vejo possibilidade Até dela se separar Para ficar com você Mas vai vir A pessoa antiga E a pessoa nova Muitos de vocês Estão tendo Alguma coisa Com alguém casado E essa pessoa Pode se separar Para ficar com você Sim Por isso que você Vai ter que escolher Uma direção A ser seguida A espiritualidade Está falando Presta atenção Escutem Larga esse telefone Aí Presta atenção A espiritualidade Fala gente Falando sério Agora Que você vai ter Sim Que escolher Vale a pena Você lutar Pelo que você quer Não Não se deixa Se envolver Com crítica Dos outros Não importa O que os outros Acha O importante O que você Acha Então você Vai tomar Uma decisão Vale a pena Você lutar Pelo que você Quer Você vai Vivenciar Momentos De prazer De desejo Eu vejo Alguém se Comunicando Com você Inesperadamente Alguém Do seu passado E essa pessoa Vai trazer Pra você Gente Uma Um momento Onde você Vai ter Uma realização Maravilhosa Tá Você vai conseguir A pessoa Que você quer Você vai ter Dúvida Em quem você Vai querer Eu vejo aqui Alguém que te humilhou Você recebendo Notícia Que essa pessoa Tá muito mal Tá ferrada Gente Não é pra ficar alegre Para de sorrir Essa pessoa Que te sacaneou Totalmente Na merda Minha destruída A pessoa Tá muito mal Nada tá dando certo Para de rir Da pessoa Para de rir Nada tá dando certo Essa pessoa Que está muito mal Essa notícia Vai chegar pra você Fresquinho Fresquinho Para de rir Já falei Bom Resumindo aqui Você vai ficar Entre dois amores Isso aqui Vai acontecer Rápido Demais Uma pessoa Que você sai Que é casada Igual sai Com uma pessoa Mas não é casada Não Então você não sabe Essa pessoa Tem alguém Sim Porém Vai obitar Por você Tá E vejo Que você Vai ficar Entre dois amores Você vai ter Que fazer Uma escolha Entre duas pessoas Tá bom Mas a escolha Que você Fizer Eu vejo Eu vejo aqui Que você Vai ter Êxito Vão ser escolhas Que vai fazer Você Realmente Realizar O seu maior Desejo Que é De ter Alguém Ao seu lado E alguém Que vai valer Muito a pena Tá bom Não é qualquer Coisa não Bom Bom Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Pessoal Deixa o seu nome aí Para o sexto de orações Tá E gente Muito obrigado Por mais um dia Muito obrigado Por mais um vídeo